Música Abra a sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo de número 17 Deixa ela aberta aí Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema A oração sacerdotal Um decreto de vida vitoriosa A oração sacerdotal Um decreto De vida Vitoriosa Com certeza Você já se imaginou num contexto de vida assim Segurança Paz Tranquilidade Unidade Alegria Melhoria contínua Santidade Todos nós Idealizamos E projetamos Uma vida que nos soe como Vitoriosa Abundante O Evangelho de João é o Evangelho da vida abundante Ele fala quem é essa vida Como alcançamos essa vida Descreve Algumas das principais características Dessa vida E tudo isso na verdade Passa Pela vida Pelo ministério E pela obra Vicária de Jesus Cristo Muito embora saibamos do que Envolve Uma vida plena Às vezes Ficamos tão aquém Desse estilo de viver Nem sempre os filhos e filhas Acessam essas realidades Que já foram conquistadas Pelo Pai Pelo Pai Através de Jesus Jesus Orou por você E por mim Na oração sacerdotal Jesus Orou por ele Orou pelos seus discípulos Diretos E orou por todos Quantos Haveriam de crer No seu nome Portanto você E eu Estamos Incluídos Estamos aí Como participantes Desta benção toda Nessa oração Que vamos ler agora Jesus Ele fala um pouco Sobre Essa vida Vitoriosa Através desse relatório Que ele presta ao Pai Um relatório Que não carecia De avaliação Era um decreto Um carimbo Observe o que diz o texto Já a partir do verso 1 Tendo Jesus falado Estas coisas Levantou os olhos Ao céu E disse Pai É chegada a hora Glorifica teu filho Para que o filho Te glorifique a ti Assim como Lhe conferiste Autoridade Sobre toda Carne Afim de que ele Conceda a vida Eterna A todos Os que lhe deste E a vida Eterna É esta Que te conheçam A ti O único Deus Verdadeiro E a Jesus Cristo A quem Enviaste Eu te glorifiquei Na terra Consumando a obra Que me confiaste Para fazer E agora glorifica-me Ó Pai Contigo mesmo Com a glória Que eu tive Junto de ti Antes Que houvesse mundo Manifestei o teu nome Aos homens Que me deste no mundo Eram teus Tu nos confiaste E eles têm guardado A tua palavra Agora Eles reconhecem Que todas as coisas Que me tens dado Provém de ti Porque eu lhes tenho Transmitido As palavras Que me deste E eles As receberam E verdadeiramente Conheceram Que saí de ti E creram Que tu me enviaste É por eles Que eu rogo Não rogo Pelo mundo Mas por aqueles Que me deste Porque são teus Ora Todas as minhas Coisas São tuas E as tuas Coisas São minhas E neles Eu sou glorificado Já não estou No mundo Mas eles Continuam No mundo Ao passo Que eu vou Para junto De ti Pai Santo Guarda-os Em teu nome Que me deste Para que eles Sejam um Assim como nós Quando eu Estava com eles Guardava-os No teu nome Que me deste E protegi-os E nenhum deles Se perdeu Exceto O filho Da perdição Para que se Cumprisse A escritura Mas agora Vou para junto De ti E isto Falo no mundo Para que eles Tenham o meu gozo A minha alegria Completa em si Mesmos Eu lhes tenho Dado A tua palavra E o mundo Os odiou Porque eles Não são do mundo Como também Eu não sou Não peço Que os tires Do mundo E sim Que os guardes Do mal Eles não são Do mundo Como também Eu não sou Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Assim como Tu me enviaste Ao mundo Também eu os Enviei ao mundo E a favor Deles Eu me santifico A mim mesmo Para que eles Também Sejam Santificados Na verdade Não rogo Somente Por estes Mas também Por aqueles Que vierem A crer em mim Por intermédio Por intermédio Da sua palavra Afim De que todos Sejam um Como És tu Ó Pai Em mim E eu Em ti Também Sejam eles Em nós Para que o mundo Creia Que tu Me enviaste Amém Louvado Seja o nome De Jesus Amados Nós estamos Diante De uma Oração Maravilhosa De Jesus Se você Prestou atenção Nessa leitura E eu creio Que você Assim o fez Algumas Verdades Saltaram Aos seus Olhos Acerca Dessa Vida Vitoriosa Que Jesus Nesta Ocasião Estava ali Pedindo Jesus Se colocou Nesse Momento Como um Sacerdote Como um Intercessor Por isso o nome Oração Sacerdotal E o que Abrilhanta Ainda mais Esta oração Além do Seu conteúdo Que vamos Conhecer É um Momento No qual Ela foi Realizada Não havia Um momento Pior Humanamente Falando Para Jesus Orar Jesus Estava prestes A ser Entregue Ter o seu Corpo Moído Massacrado Por amor A nós Jesus Já estava Vivendo O clima Da paixão Aliás Ele nunca Deixou De vivê-lo Mas agora Havia chegado A sua hora E no evangelho De João Talvez ainda mais Que os outros Jesus Ele está muito Conectado Com a missão Porque ele Ele é o executor Ele é o cumpridor Da missão Tanto que No evangelho De João Capítulo 13 O verso Primeiro Diz Sabendo Jesus Que era Chegada A sua Hora E Jesus Neste Contexto Tinha plena Consciência Que a sua Hora Estava muito Próximo De fato A sua Morte Era uma Questão De Horas Mas mesmo Nesse contexto De aflição De dor De solidão Jesus Numa Incomensurável Solidariedade Ele Ele foi capaz De olhar Para uma necessidade Que ia além Da dele Mesmo no momento De dor Jesus Ele começa A interceder Pelos outros Pelos seus discípulos Oração Tão poderosa Que nos alcança Até os dias De hoje Na verdade Jesus Ele não foi Refém Daquilo que John Piper Diz nesse livro Aqui Quando a escuridão Não passa Refém Da autoabsorção Esse é um livreto Que você lê Rapidinho E ele ajuda Na superação Da tristeza profunda E da depressão É claro Que a Bíblia É a nossa Única e infalível Regra de fé e de prática Amém? Mas esse livro aqui Ele tem Algumas dicas Muito importantes Para você Que apesar De ser filho De repente Tem vivido Uma fase De tristeza profunda Nós vamos Falar um pouquinho Sobre a alegria Daqui a pouco Mas John Piper Nesse livro Ele diz que O que alimenta A escuridão O que alimenta A depressão É justamente Essa atitude Do ser humano De achar Que ele já tem Muitos problemas E que por isso Ele não pode Se preocupar Com os problemas Dos outros Então ele se Autoabsorve Ele se autoesgota A sua vida Começa a girar Em torno De si mesma É como se O sofrimento Gerasse em nós Um egoísmo Travestido Disfarçado Injustificável Porque afinal Está doendo demais Então é lógico Então é lógico Que nesse contexto Eu não tenho Que me envolver Com o outro Já está pesado Demais para mim Pastor E essa atitude Ensimesmada Ela alimenta A escuridão Ela não ajuda A romper Com as trevas Então Jesus Aqui Nesse momento De dor Nesse momento De sofrimento Ele está Superando As trevas Olhando Para os seus Discípulos Para a humanidade E intercedendo Por ela Mas pelo que Jesus orou Quais foram Os motivos As preocupações As causas Que Jesus Apresentou Nesse relatório Fiel ao seu Pai Em primeiro lugar Jesus Orou Pela segurança De seus Filhos Versos 11 E 12 Nos afirmam Isso Pai Santo Guarda-os Em teu nome Verso 12 Quando eu estava Com eles Guardava-os No teu nome Que me deste E protegi-os E nenhum Deles Se perdeu Nada melhor Do que ouvirmos Sobre segurança Em tempos De insegurança Ouvimos Que há um Deus Que cuida Que guarda Que protege Quando nos sentimos Tão Tão Acessíveis Ao Covid A dengue A tantos Outros Males Desse Tempo Suscetíveis Também Ao Medo A insegurança Ao Pânico Tem sido Sintomas Gravíssimos Dessa Pandemia Inclusive Muitos Cristãos Filhos De Deus Tem vivido Mais Na casa Do medo Do que Na casa Do amor Então Jesus Aqui Ele Estava Orando Pela Segurança E Ele Estava Pedindo Pai Continue A guardá-los Assim Como Eu Os Guardei E Este Verbo Guardar Significa Proteger Preservar Manter Os Olhos Atentos Em Alguma Coisa A expressão Que aparece No verso Seguinte Verso 12 Tenho Guardado Ou a Palavra Protegios Significa Também A ideia De ter Uma Consciência De Conhecer Tanto Ao Ponto De ter Sob O Domínio Sob A sua Guarida Ele Nos Guarda Absolutamente Porque Nos Conhece Por Inteiro Aleluia Ele Pode Suprir As Nossas Necessidades Porque Justamente É o Deus Provedor De Todas As Coisas O Evangelista João Ele Está Falando Aqui Sobre Um Deus Que Traz Segurança E Que Guarda Que De Fato É O Bom Pastor Que Guarda As Ovelhas Das Suas Mãos Ninguém As Arrebatará Mas Essa Segurança Ela Vai Além De Uma Circunstância Ou Da Isenção Desse Ou Daquele Problema Quando Jesus Está Orando Pedindo Que O Pai Através Do Seu Espírito Guardasse Os Seus Filhos Ele Está Aqui Apontando Para A Eternidade Ele Está Aqui Dizendo Pai Eu Sei Que O Senhor Me Confiou Uma Missão Eu Vou Cumpri-la Eu Guardei E Vou Guardar Até A Cruz Até A Minha Ressurreição Vou Concluir Esta Obra E Os Meus Filhos Estarão Guardados Eternamente Da Morte Do Pecado Dos Seus Efeitos Nocivos Jesus 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 Ele Ele Não Está Falando Apenas De Uma Segurança Contra Um Acidente Contra Uma Enfermidade Irmãos Nós Estamos Nessa Vida Jesus Disse Não Peço Que Os Tires Do Mundo E Jesus Antes Um Pouco Antes Pouquíssimo Antes No Último Verso Do Capítulo 16 Ele Já Havia Esclarecido Aos Seus Disci Disci Acerca Das Tribulações Deste Dito Para Que Em Mim Tenhais Paz No Mundo Passais Por Aflições Mas Tem De Bom Animo Eu Venci O Mundo Tem Crente Que Se Decepciona Quando Algo Aparentemente Ruim Acontece Com Ele Porque Talvez Entende Segurança Apenas Como A isenção De Um Problema Poxa Por que Essa Enfermidade Pegou A Minha Família Porque Meu Primo Porque Minha Mãe Meu Pai Disso Ou Daquilo Porque Deus Não Preservou Já Que A Palavra Fala Que Ele Guarda Aliás Ele É o Fiel Guarda De Israel Amados A Nossa Segurança Ela Vai Além Dessa Vida Porque É Claro Satanás Ele Luta É Pela Perdição Eterna Dos Homens E Das Mulheres Então Na Perspectiva Da Eternidade Nós Estamos Plena E Total Seguros Conforme Diz o Hino Segurança Bendita Que Segurança Sou De Jesus Por Ele Agora Vivo Na Luz De Deus Herdeiro A Mim Me Tornou Pelo Seu Sangue Que Me Salvou Canta Minha Alma Canta O Senhor As Maravilhas Do Seu Amor Canta Minha Alma Canta Jesus Por Ele Vives Hoje Na Luz Jesus Também Orou Além De Pedir Pela Segurança Jesus Orou Pela Unidade Dos Seus Filhos Encontramos Essas Palavras Sobretudo Dos Versos 21 Ao Verso 23 Deste Capítulo Ao Mesmo Tempo Em Que Jesus Ele Orou Pedindo Que O Pai Guardasse Os Seus Filhos Ele Suplicou Isso Já Aparece No Verso 11 Pai Que Eles Sejam Um Assim Como Nós Somos Um Jesus Sabia Irmãos Irmãs Que Os Tempos Já Eram Difíceis Jesus Sabia Do Sistema Implacável Desse Mundo Para Minar A Fé Para Implantar Valores Demoníacos Por Isso Ele Orou Para Que A Unidade Da Igreja Também Fosse Inquebrantável Temos Visto Uma Testificação Do Espírito Nesse Culto Pastor Emerson Na Sua Oração Inicial Ele Clamou A Deus Pela Unidade Já Foi Lido Aqui O Salmo De 133 Que A Unidade A Comunhão São Agradáveis Aos Olhos De Deus E Onde Há Comunhão Ali O Senhor Ordena A Sua Benção E A Sua Vida Para Sempre Mas Jesus Ao Mesmo Tempo Em que Falou Da Unidade Ele Falou Dos Antagonismos Das Oposições Para O Cumprimento Para Estabelecimento Dessa Unidade Capítulo 16 Verso 32 Assim Nos Diz Eis Que Vem A Hora E Já É Chegada Em Que Sereis Dispersos Cada Um Para Sua Casa E Me Deixarei Só Contudo Não Estou Só Porque O Pai Está Comigo Claro Jesus Sabia Das Perseguições Das Desilusões Dessas Oposições De Fora É Como Se Jesus Estivesse Dizendo Olha Aqui Vocês Já Vão Ter Tanto Problema Fora Não Inventem Problema Dentro É Como Se Jesus Dissesse Olha Perseguições Virão De Fora Tentando Minar A Unidade De Vocês Mas Que Não Sejam Mesquinharias Picuinhas De Dentro Que Não Sejam Desilusões De Dentro Que Os Afastem Um Do Outro E Essa É Uma Palavra Irmãos Irmãs Maravilhosa Jesus Ele Não Apenas Exorta A Cerca Da Unidade Da Comunhão Mas Ele Se Coloca Como A Referência Para Essa Unidade Ele Coloca A Trindade Como Modelo Para Essa Unidade E Em Vários Momentos Ele Diz Que Eles Sejam Um Como Eu E O Senhor Somos Um A A Bíblia Novo Amém Atualizada Ela Diz Que A Unidade Que Existe Entre O Pai E O Filho É Uma Unidade De Mente De Propósito Comuns De Um Irrestrito Amor Mútuo E De Uma União Profunda E Constante Na Missão Quero Falar Com Que Temos Em Cristo É Uma União Pautada Na Missão E Não Na Função Jesus Foi Fiel Ao Propósito Porque Foi Fiel A Missão Em Nenhum Momento As Funções Pesaram Mais Do Que A Missão O Nosso Problema Como Filhos É Que Muitas Vezes Nós Olhamos Mais Para Função E A Função Muitas Vezes Acaba Atrapalhando O Cumprimento Da Missão Pode Observar Meu Irmão Minha Irmã As Pessoas Mais Melindrosas As Que Fragilizam Mais A Unidade Da Igreja E Nós Podemos Ser Essas Pessoas São Pessoas Muito Mais Comprometidas Com A Função Do Que Com A Missão Ah Eu Não Estou Mais Nesse Ministério Ah Porque Eu Não Estou Mais Fazendo Não Me Visitou Ah Porque Isso Eu Não Posso Fazer Meu Irmão Cuidado Se A Tua Função Estiver Atrapalhando O Comprometimento Da Missão Você Está Se Colocando Entre Deus E O Seu Propósito Eterno Isso Não Será Nada Bom A Unidade Vivida Por Jesus Pelo Filho E Pelo Pai Era Uma Unidade De Mente De Propósito Mais Uma Unidade Na Missão Se A Minha Função Atrapalhar A Missão Deixa Minha Função De Lado E Vamos Correr Atrás Da Missão Se A Sua Função Se O Se O Fazer Atrapalha O Cumprimento Da Missão Alguma Coisa Está Errada Função Não É Maior Que Missão Nunca Será Quando A Gente Entende Isso Fica Muito Mais Fácil Garantir A Unidade Enfim Irmãos Para Jesus A Unidade Era Algo Tão Importante Que Ele Fala Sobre A Unidade Quase Que Com Uma Linguagem De Perfeição No Verso 23 Ele Diz Observe Aí Na Sua Bíblia Eu Neles E Tu Em Mim Afim De Que Sejam Aperfeiçoados Na Unidade Interessante Que A Bíblia Em Nenhum Momento Fala Da Perfeição No Ser Humano É Quando Essa Perfeição Permite Que Todos Os Imperfeitos Sejam Tratados Pela Glória De Deus Pela Sua Graça Pelo Espírito Santo E Esses Imperfeitos Recebem Do Poder E Da Capacitação De Deus E Conseguem Trabalhar Escondidos Para Que Cristo Apareça É Exatamente Aí Que Consiste A Perfeição Como É Bom Sabermos Que Jesus Ele Não Só Exorta Cerca Da Unidade Mas Ele Nos Capacita A Vivê-la A Ideia Aqui De Aperfeiçoados Na Unidade É Completar Realizar Consumar Consagrar Terminar Cumprir Que Sejamos Nós Esses Instrumentos De Deus Terceiro Lugar Jesus Orou Pela Alegria Dos Seus Filhos Não Se Tratava É Claro De Uma Alegria Circunstancial Quem Sabe De Um Sentimento Garantido Pela Isenção De Problemas Quando Ele Afirmou E Isso Falo Para Que Eles Tenham O Meu Gozo Completo Em Si Mesmos Jesus Estava Dizendo Alegria Verdadeira Será Sempre A Minha Alegria Neles Não Será Alegria De Uma Circunstância De Uma Conquista Externa Não Será A Alegria De Uma Evolução De Uma Promoção De Uma Viagem Ou Mesmo Do Nascimento De Alguém Não Será Uma Alegria Que Descansará Em Primeiro Lugar Nessas Coisas Ou Acontecimentos A Alegria Deles Será A Minha Alegria Neles Será O Que O Meu Gozo Que A Minha Alegria Esteja Neles E Que Eles Encontrem Isso Neles E Não Fora Sabe Irmão Se diz Eu estava Lendo Um Texto Do C.S. Lewis Falando Sobre A Felicidade É Um Texto Que Na Verdade Foi Parafraseado De Uma De Suas Obras A Anatomia Da Dor E Ele Diz O Seguinte Deus Não Nos Chamou Para Felicidade Amarmos E Sermos Amados Por Ele Olha o que Ele diz Aqui A Felicidade Como Um Fim Pode Parecer Que Só Será Encontrada Na Próxima Curva No Horizonte Distante No Produto A Ser Adquirido Isto É Se A Minha Felicidade É Felicidade Daquilo Que Eu Ainda Não Tenho Eu Nunca Vou Ter Felicidade Porque Sempre Eu Vou Almejar Alguma Coisa Diferente Se A Nossa Felicidade É a Felicidade Do Ter Então Que Seja Do Ter A Cristo A Felicidade Que Relata Esse Fato E Essa Realidade De Que Ele Nos Tem E Que Ele Nos Tenha Mais E Mais Porque Quanto Mais Tivermos Dele Em Nós Mais Essas Questões Significativas Profundas Ontológicas Da Eles Como Uma Fonte Como Um Rio De Águas Visas E Que Vai Saciar Plenamente Foi Exatamente Isso Que Ele Disse Por Exemplo A Mulher Samaritana Uma Felicidade Plena Eu Quero Terminar Essa Palavra Para Nós Termos Um Tempo De Oração Jesus Ele Orou Por Mais Algumas Coisas Aqui Ele Pediu Por Intimidade Hoje Nós Não Vamos Falar Sobre Isso Para Que Seus Filhos Conhecessem O Pai O Conhecessem Mas Jesus Ele Finda Essa Oração Orando Pela Santidade Dos Seus Filhos Observe O Que Diz O Verso 17 Santifica Os Na Verdade A Tua Palavra É A Verdade O Relacionamento Com Atenta A Palavra Inevitavelmente Levará A Nossa Vida Claro A Uma Santidade Que Ainda Não Temos E Não Conhecemos Diferentemente Da Justificação Que Foi Uma Obra Realizada Por Jesus De Uma Vez Por Todas Em Nosso Favor Ninguém Aqui É Justificado Todo Dia Nós Fomos Justificados De Uma Vez Por Toda De Todas Declarados Justos No Sacrifício De Permitir Acusação Ou Condenação Sobre Nós Fomos Justificados Mas A Santificação É Um Processo E Nós Entendemos Que Não Há Santificação É Claro Sem A Revelação Da Graça Porque Se Permanecemos Debaixo Da Lei Não Conhecemos Santificação Mas Estamos Debaixo Da Graça Diz A Palavra Em Romano 6 O Pecado Não Terá Domínio Sobre Nós Agora Se Santificação Esse Processo Gerado Pelo Espírito A Partir Do Conhecimento Da Graça Essa Santificação Não Acontecerá A Não Ser Pela Infusão Da Palavra Viva De Deus Em Nós Quanto Mais Da Palavra Menos De Nós Por Isso Temos Desafiado A Igreja A Ler A Palavra O Cristão Não Pode Ler A Bíblia Só Quando Vem Aqui Para O Culto Congregacional Esses Dias O Pastor Emerson Falou Aqui Da Importância De Trazermos A Bíblia Física Porque A Bíblia Digital Ela Claro É Extremamente Útil Mas Ela Deixa A Gente Meio Preguiçoso É Ou Não É Você Acha Lá Rapidinho Me Lembro Na Minha Infância Quando Tínhamos A Escola Dominical As Professoras Estimulavam Gincanas Bíblicas Competições Bíblicas A Criança Decorava Um Versículo No Próximo Domingo Ela Dizia Aquele Versículo E As Salas Voltavam Para A nave Do Templo No Final Da Escola Dominical E Cada Classinha Tinha Aprendido Um Versículo E Dizia Para A Igreja Toda Aquele Grupo De Crianças Dizia O Senhor É Meu Pastor E Um Versículo Muito Falado Nas Escolas Dominicais Por Aí Procura Apresentar Te A Deus A Provado Como Obreiro Que Não Tente Desenvergonhar Mas Que Maneja Bem A Palavra Da Verdade Guardo A Tua Palavra No Meu Coração Para Não Pecar Contra Ti Ia Por Aí Fora Amados A Vida Plena Ela Passa Por Essa Comunhão Com A Palavra Olhe Para A História De Israel Sucumbiu Várias Vezes Porque Lhe Faltou Conhecimento Da Palavra Leia Por Exemplo O Livro De Oséias E Você Vai Ver Isso Uma Palavra Dura O Meu Povo Está Sendo Destruído Porque Ele Falta Conhecimento Somos Santificados Na Palavra E Por Meio Da Palavra Jesus Já Havia Dito Isso Por Exemplo Ao Falar Sobre A Videira Verdadeira No Capítulo 15 Vós Já Estáis Limpos Pela Palavra Que Vos Tenho Falado Naquela Ocasião Jesus Também Incentivou Os Discípulos A Guardarem A Palavra E O Verbo Que Ele Usa Nessa Exortação É O Mesmo Que Ele Usa Na Oração Sacerdotal Ou Seja Como Que Dizendo Vocês Poderão Guardar Porque Eu Sou Guarda Fiel Porque Eu Capacito Vocês Aquilo Que Eu Faço Vocês Também Podem Fazer Em Mim E Por Mim Amados Não Seria Forçar Esse Texto Dizer Que A Santidade Ela Sempre Evolui Um Pouco Mais Através De Um Encontro De Verdades O Evangelho De João Ele Traz Várias Vezes A Palavra Verdade Ninguém Evolui Ninguém Sai De Onde Está Se Não Sober Onde Está A Minha Realidade Pode Ser A Pior A Sua Que Está Em Casa Os Nossos Irmãos Do Drive In Mas Nós Não Vamos Adorar A Deus Não Vamos Sair Do Lugar A Não Ser Que Seja Pela Nossa Verdade Por Pior Por Mais Feia Cabeluda Que Seja Minha Verdade Eu Só Cultuo A Deus Com A Minha Verdade Eu Não Cultuo A Deus Com A Verdade Do Outro Aliás Eu Nem Inicio O Meu Culto Simplesmente Querendo Ser O Que Eu Não Sou Irmãos O Que Abre O Céu É Justamente Um Coração Quebrantado E Contrito Que Está Arrebentado Porque Sabe Quem É Sabe Quem É O Evangelho De João Ele Fala Dessas Verdades De Pessoas Que Tiveram A Sua Verdade Contrastada Com A Verdade De Jesus E Foram Inseridas Nesse Encontro Nesse Baque Porque O Espírito Santo Gera Um Baque Meu Irmão E Eu Espero Que Você Nessa Noite Seja Impactado Você Receba Esse Baque Esse Chacoalhar Do Espírito Santo De Deus Que Te Leve Realmente Que Nos Leve A Uma Realidade Que Ainda Não Conhecemos De Santidade De Intimidade Com Deus O Evangelho Começa Falando De Natanael Ei Natanael Ouvi Você Sentado Lá Embaixo Daquela Árvore Fala Sobre Nicodemos O Encontro Da Sua Verdade Com A Verdade De Cristo A Mulher Samaritana Jesus Olhou Para Ela E Diz Olha Uma Coisa Disseste Com Verdade E Jesus Então Diz Para Ela Vem a Hora E Já Chegou Aleluia Em Que Os Verdadeiros Adoradores Adorarão Ao Pai Em Espírito E Em Verdade Não Acesso Espírito Quando Não Há Verdade Santidade É Um Encontro De Verdades Seja A Verdade Da Pornografia Com A Santidade Seja A Verdade Da Traição Com A Santidade Seja A Verdade Da Sonegação Com A Santidade Seja A Verdade Do Egoísmo Da Idolatria Seja Qual for a Verdade Meu Irmão Nós 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 Teremos Teremos A Menor Possibilidade De Alcançarmos De Crescermos Em Santidade A Não Ser Passando Por Essa Verdade Não Deixe Que Essa Verdade Culpe Você Envergonhe Você Porque Satanás Ele Pega A Nossa Verdade Ele Nos Acusa O Espírito Santo Pega A Nossa Verdade E Ele Trata E Ele Trabalha Até Que Cristo Seja Formado Em Nós Louvado Seja O Nome De Jesus Nesse Encontro De Verdade Do Evangelho De João Temos A História Da Mulher Adúltera Aquele Que Não Tem Pecado Que Atire A Primeira Pedra E Nesse Mesmo Capítulo 8 De João O Evangelista Declara Por Duas Vezes Se Pois O Filho Vos Libertar Verdadeiramente Sereis Livres E Conhecereis A Verdade E A Verdade Vos Libertará Aleluia No Capítulo 10 Ele É O Pastor De Verdade No Capítulo 11 Ele É A Verdadeira Ressurreição Quando Nós Vamos Avançando No Capítulo 12 Ele Aceita A Verdadeira Adoração Daquela Mulher Que Se Esvaziou Aos Seus Pés No Capítulo 14 Ele É O Espírito Da Verdade No Capítulo 15 Ele É A Videira Verdadeira Aleluia E Aí Meu Irmão Nós Vamos Passeando Nesse Evangelho Aqui E Vamos Vendo Como Que Esse Encontro De Verdades Transforma A Vida Das Pessoas Quando Nós Olhamos Para O Capítulo 21 Jesus É Aquele Que Perdoa De Verdade Pedro Tu Me Amas Apacenta Apacenta As Minhas Ovelhas O Evangelho Termina Evocando Essa Característica Da Verdade Ele Chega A Dizer Assim João Diz Ele Dizendo O Seu Testemunho É Verdadeiro Olha Isso Que Eu Estou Dizendo Acreditem Porque É Verdadeiro Fique em Pé Meu Irmão Nessa Noite Nós Falamos Que A Oração Sacerdotal Representa Um Decreto Para Uma Vida Vitoriosa Jesus Na Oração Ele Foi Sacerdote Mas Na Cruz Ele Foi O Cordeiro Jesus Ele Pediu Mas Ele Mesmo Respondeu Jesus Clamou Pelo Cumprimento Das Promessas Mas Ele Foi O Cumpridor O Executor Ele Não Está Aqui Apenas Numa Condição De Orante De Orador Ele Está Aqui Dizendo Pai Tudo Isso Que Eu Estou Pedindo Eu Mesmo Vou Responder E Cumprir Quando Eu Declarar Tudo Está Consumado Jesus Naquela Cruz Ele Nos Libertou Do Medo Da Insegurança Das Hostes De Todo Principado E Podestade Ele Nos Incluiu Nele Nos Nos Guardou Na Sua Luz Jesus Tomou Aquele Fel Amargo De Tristeza Para que Hoje Você Tenha Alegria Jesus Reconciliou Consigo Mesmo E Com Pai Todas As Coisas Por Isso Podemos Viver Em Unidade A Bíblia Diz Que Esse Jesus Maravilhoso Aleluia Jesus Chega A Dizer Eu Me Santifiquei A Mim Mesmo Eu Não Preciso De Outro Sacrifício Eu Sou Sacrifício Eu Sou Em Santidade Você Já Tem Um Decreto Liberado Para Uma Vida Vitoriosa 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 Obrigado.